Durante sessão remota, nesta segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral julgou diversos processos contra gestores públicos, onde aprovou e desaprovou muitos deles. Além disso, o Tribunal declarou luto oficial por três dias por conta das mais de 10 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Sugeria a este tribunal que nós decretemos luto oficial por três dias em nosso Tribunal Regional Eleitoral pelos 11 mil já falecidos por coronavírus em nosso país. Pergunto a todos se estão de acordo. De acordo. De acordo. De acordo, presidente. Totalmente. De acordo. Doutor André, tome providências de lato e mande colocar a bandeira do Brasil a meio pau lá no tribunal. Ao agente que estiver lá para colocar a bandeira do Brasil a meio pau. Durante esses três dias. O desembargador Cleones Cunha também lembrou que o tribunal vai atuar fortemente nos casos em que gestores públicos estão extrapolando no uso político das ações contra a Covid-19. Em uma das denúncias recebidas pelo tribunal, uma figura pública teria imprimido em máscaras símbolos partidários e teria distribuído as máscaras para a população. E é lamentável que um partido político se aproveite dessa situação para fazer sua própria propaganda particular. ninguém pode nem partido, nem pessoa, nem candidato, tentar se aproveitar de uma situação dessa para fazer promoção pessoal ou partidária. ou de candidatura que seja. E fica aqui o meu repúdio e o repúdio de todo esse tribunal para quem está se aproveitando disso. E tenha certeza, quem fizer besteira desse tipo, ações que desrespeitam a população, desrespeitam o cidadão mariense, terá uma resposta rápida, tanto do Ministério Público como do...